Nova Sacra, safra é lixo, Nova Sacra, safra é lixo, filonais, vários é o bicho, mas não é o lixo, Nova Sacra. Param aí pra ver quem começa. Só relembrando, Dre Araújo, prefere Dre Araújo ou só Dre? Dre, tranquilo, e? Dre, Selvi. Selvi, muito obrigado! Dre, Selvi, rapaziada! Aí, ó, só uma dúvida! Dre, seis, pera! Jó, rock! Solta a base do dia. Jó, rock! Pentei lá, o cabelo é cima! Vem, 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 vem! A gente quer que me saque o alto, efeito o merode, eu quero que vocês se... Jó, rock! A gente quer que me saque o alto, efeito o merode, eu quero que vocês se... Jó, rock! Jó, rock! Jó, rock! Jó, rock! Jó, rock! Aí! Tranquilidade, Selvi, chega! Aqui nessa batida! A vibe é muito boa, a pena tua é negativa! Cê tá entendendo, meu mano, que eu tô ativo? Negativo, positivo? Meu mano, eu tô ativo! Fazendo nessa cena, meu mano, na sessão! É matemática, eu sou o X nessa questão! Otária! Cê sabe né? Meu mano, de P-plex! É tipo X! Pode chamar de móvel X! Essa que é a parada! Que eu falo nesse mark! Cê pode ter, meu mano, que eu chego e já dou um stack! Essa que é bem! Eu vou ter que falar! E hoje eu tenho xirrando, eu tá aqui pra te ajudar! Essa que é a parada! Tá parando, meu mano! No bagulho tá dando, sabe o que tá te falando! Cê tá ligado, mano? E esse que é a trap! É tipo o modo que eu me fui! Eu tô no modo rap! Tá no modo rap! Tá no modo rap! É os cegos da cabeça! Vai ser rio! Então me serve sim! Até o momento eu falo, mano, fenerino! Até falo que me tire fora, tá entendido! Sabe? Hoje eu vim casado e eu vim! Nem me tirei fora, tá entendido! Mas tem que passar por mim! Sim! 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 Mãe! Vem direita! Falando de drama, só que cê não entende! Moleque sabe agora que não entende a vida! Eu vou virar meu coração gelado! E toda vez que eu mando uma rima, Não é triste! Mas aqui eu sou triste! Boa! Vamos para a Batalha! Muito obrigado rapaziada! Peixe aí rapaziada, abençooou pra botar a ZO! Vem! Quem acha que que levou? Foi selfie, faz barulhar eu! Quem acha que que levou? Foi D, faz barulhar eu! Pela plateia D, voto do jurado em 3, 2, 1 Trelevou o primeiro lado, o segundo lado que terminou começa E o que que vocês querem? Foi D! Quem vai fazer esse jeito? O que vocês querem? Oque vocês querem? A B, aãe vai ficar com pausarona Vocêiones do Dimitri Não têm que rushes de fecho Efeito bumerangue é o que que cê esquece? SONCRE! Pera, diga que sabe o que? Efeito bumerangue é o que que cê esquece? SONCRE! Mara, pês que é sangue? Ele falou que tá ativo, só que cê não tá ativado Por que questão de rap? Hoje então será vento novo e você tá desgastivado Mano, então sou uma vida, tamo aqui no tambo, aí é futebol Só que cê rima ruim, tá chovando, tá rimando Vem pra que eu sou um queimado, eu dei um sol, mano Cê pode falar, essa vida é falta de sol Hoje você vai chorar com o seu rei sol Até porque eu sou adulto, rap Tô de moleque ruim, eu sou mim pra o rap Falar de coisa errada, seu céus Qual a coisa de você é, meu cerco? Mano, coisa ruim, eu vejo em mim Tô pelo pradinha, só indo e ouve, certo? Qual a outra coisa? É, ele fala até legal, só que não tem uma rima, muito dente É bom se ficar corrente, porque mano é minha rap Mas eu não vejo lá pra frente Você tá entendendo um vagabundo? Eu faço o meu verso e você já acione Olha como cê me fala coisa errada Cala a boca, mano, porque eu nunca falo o teu nome Ei, sabe que essa é a levada Seu mineiro eu mando que eu cheiro e tô no mapa Ei, tem que passar peladinho Só que na verdade você caiu no primeiro tapa Ei, sabe que essa é a levada, né? Eu faço o que é o pão de tempo Faço minha rima, só tá ligado Só duro no rap e você é privete Ei, sabe o que é isso? Ei, sabe né meu mano que eu cheiro e disciplina Na verdade, mano, eu vou ter que matar Essa é a mina que envergonha todas as minas Ei, sabe que essa é a parada Ei, eu tô no microfone E quando eu vou te mostrar como é que se faz o rap Eu tô no microfone Ei, sabe né meu mano Ei, eu cheiro e não tenho suporte Ei, Bione, só que hoje eu vou filmar a tua morte Faço o barulho com a Natália Ei, ei, ei Muito obrigado rapaziada pelo barulho E atenção pra votação Quem acha que querendo? Foi Dre, faz barulho a eu Quem acha que querendo? Foi Selvi, faz barulho a eu Pela plateia Selvi Voto dos jurados em 3, 2, 1 Terceiro Serginário pra barulho a eu Deixa o rapaziada Ai Rapaziada Alguém aí tá curtindo a batalha É pra barulhar Rap Fechou? DJ, faz encaminhada? Vem geral com a mão 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 Vem geral, vem geral Aaaaai Yeah Selvi Ele tá escuro Lá Efeito bumerog Efeito bumerog Efeito recenter É Hey, ei Aí, me conheço várias mina foda, eu chego na levada Tira-tira e negra, e essa aqui não vale de nada Essa aqui é a parada, na rima intercalada Vem a negra, e essa aqui é a negra guardada Tudo bem, mano, cê sabe, não tô retardada Você que é, então assuma, ele conhece várias mina foda Então prazer agora, conheço, conhece mais uma Aqui, mano, vem passa, entra dentro das mina O time eu só apago na borracha Aí, cê tá ligado, mano, eu chego aqui na fé Conheço uma mina foda e foi na sola do meu pé Eu cê tá ligado, cê tá ligado, Joe Eu vou fazendo mano de gorrala de ciclo Rá, é desse bom, tô aqui, cê não entende Você na sua mente não tem improvisação No lado, lá do pé, porque quando eu mando rima Eles fazem palma com uma palma na mão Aí, cê tá ligado, cê que me descapo Prazer, eu me apresento, eu sou a sola do sapato Cê tá ligado, tio, esse eu recomeço Você é sapato, meu mano, eu sou a pedra de tropeço Rá, pedra de tropeço, para, no máximo que pode Vira aqui a um comédia, ele é tipo um Sabato, os balantes, nunca ficam no rádio Só abre a mão, vai pra falar suas merda Ah, tá ligado com essa merda Pode ver meu mano, que minha rima não é lerda Fala de sapato, chega e não tô solo Você é modinho, então volta lá pra polo Vou botar pra polo, só que não Porque, irmão, eu nem treino, passa forte Até porque eu não vou botar lá pro polo Porque quando eu mando rima, toda vez eu estouro no nó Muito bom esse barulho, rapaziada Mas não é nem pro faco que eu quero ensinar no faco Eu acredito que cês podem sim fazer muito mais barulho Paca barulho pra esse terceiro onde, aê Muito obrigado, rapaziada E atenção aqui pra votação, por favor Quem acha que que levou Foi selfie, faz barulho, aê Quem acha que que levou Foi trem, faz barulho, aê Novamente Selfie Drei Pela plateia deu o trem Votos dos jurados em 3, 2, 1 Quem levou e passa pra pra cima quase que foi trem Para a luta da justiça de respeito Fechou? Entramos nas semifinais agora